Salve, rapa! Bater um papinho rapidinho com vocês aqui no Instagram mesmo. É o seguinte, quando eu postar alguma coisa política, que nem eu postei aí com o Boulos que eu vou estar na live, não adianta tumultuar, criticar, porque por tanta crítica que vocês têm aos baratos da gente, é que cada vez tem menos força as opiniões de quebrada e cada vez a elite tá fazendo a moda caralho que quiser. Entendeu? Então se você não tem postura política, se você não quer lutar por nada, não comente porra nenhuma. Fica na sua que é melhor. Você tá fazendo um favor pra nós se você ficar quieto. Se você tiver opinião política, você posta. E tem mais, politicagem é uma coisa, política é outra. Beleza? Então por causa de tanta gente opinativa de contracorrente, na hora que a gente precisa de um feedback pra quebrada, nós não temos. São por pessoas como vocês, que muitas vezes colocam comentários negativos, quando qualquer coisa que envolve política. Tudo é política. Até omissão e ficar calado é política também. Beleza?